Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um New Civic finalizado pela nossa equipe, mostrar para vocês o revestimento completo, kit das portas, o cliente optou por esse cinza que é o do New Civic modelo 2007-2011, então ele fica um pouquinho mais escuro do que o original, porque foi a opção que o cliente quis escolher, aí vocês podem ver o logomarca que não vem nesse modelo em alto relevo, dá aquele destaque, essas costuras também no meio dos bancos dando um padrão de confort, né, ficando mais confortável, bancos, costuras duplas de acabamento, console central, aqui também foi feito os tapetes né, tapete premium, aquele mais peludão, tapete bem top mesmo, cara, falar para ti hein, revestimento na parte traseira dos bancos dianteiros, o bolso dos bancos traseiros completinho, lembrando né, para você que é de qualquer lugar do Brasil, nós enviamos o kit nesse padrão ou na cor que você desejar, a cor original nós temos também que é o cinza clarinho, combinando com o restante do carro, ou se você quer mudar a cor para marrom, para caramelo, para bege, a cor que você quiser, nós preparamos e enviamos para qualquer cidade do Brasil, espero que vocês tenham gostado, deixa um like, se inscreve no canal, um beijo do gordinho e até o próximo vídeo, é os guripa e podem abandonar de Xancherê para o Brasil!